Um motociclista morreu em um acidente gravíssimo no Vale do Mucuri. A colisão frontal foi contra um automóvel na MG 217, próximo a Poté. Outras duas pessoas tiveram ferimentos leves. O Fantoni Peço está de volta com detalhes sobre essa ocorrência. E tem mais, Fantoni. Sempre que você conversa aqui com a Polícia Militar Rodoviária ou Polícia Rodoviária Federal, eles falam sobre as colisões frontais, como que elas são danosas, letais. Está aí mais um exemplo, né, Fantoni? Muito bem, Nicomédi. Esse acidente aconteceu no quilômetro 24 da MG 217, a estrada entre Poté e Teoflotone. Então, a motorista do automóvel viajava de Teoflotone para Poté e a motocicleta no sentido contrário. E, segundo ela, o motociclista, ao fazer uma curva para a direita, ele não conseguiu completar a curva e invadiu a contramão e atingiu o automóvel. E aí, Nicomédi, é o que as autoridades sempre falam. A colisão frontal, ela é muito cruel com relação aos envolvidos nesse tipo de acidente, porque, apesar da segurança dos veículos, nem sempre os motoristas conseguem escapar vivos. Quando se trata de motocicleta, aí a chance de uma vítima fatal é muito grande. Nossos sentimentos aí, a família do Éder Alves de Souza, de 26 anos, um jovem que não conseguiu fazer essa curva, bateu de frente contra esse automóvel. No automóvel Nicomédi, duas passageiras tiveram lesões leves, foram socorridas, atendidas pela equipe do SAMU, que mandou uma unidade de salvamento avançado, com a médica, com os enfermeiros, para poder atender. Mas, no automóvel, o atendimento foi rápido. Infelizmente, essa vítima fatal. A Polícia Militar Rodoviária, que é a responsável pela segurança na MG 217, chama a atenção de que o feriado começou bem, com aquele fluxo intenso de veículos em direção aqui na região, principalmente às praias do sul da Bahia, norte do Espírito Santo. Apesar de algumas saídas de pista, mas ninguém teve ferimentos graves. E aí, no domingo, foi ontem à noite, esse acidente, quando tudo estava calmo, tranquilo, aí esse acidente com vítima fatal. A MG 217, 2ª Polícia Militar, ela é muito sinuosa, várias curvas, curvas fechadas. E, às vezes, as pessoas, por achar que passam ali todos os dias, ah, eu conheço a pista, ah, eu sei qual é o limite aqui. E, às vezes, acontece um detalhe. Nós estamos com chuva, nós temos alguns fatores que modificam o ambiente, e, às vezes, o acidente acontece. Então, a Polícia Militar, já agora, já começa a ajustar o foco Nicomedes para a Operação Retorno. E o que se pede? Que os motociclistas, principalmente à noite, porque, às vezes, um farol, às vezes, até um bicho no capacete, um besouro no capacete, pode tirar a atenção. São vários os fatores. Evite os deslocamentos à noite e mantenham a velocidade de segurança, porque, em MG 217 Nicomedes, as curvas são muito incisivas, são muito fechadas e, às vezes, não dá chance para um erro, Nicomedes. O besouro aí, né, dependendo da velocidade, a forma como um besouro bate no capacete é mesmo que fosse uma pedrada, né? É, animais que podem atravessar na pista, capivara, boi, e por aí vai, né? Tem que tomar cuidado. Essas estradas da nossa região aqui foram... Os asfaltos foram construídos no mesmo caminho, o caminho que era feito para o carro de boi, né, Fantana? Então, tem muita curva. É impressionante, né? Obrigado, viu, meu amigo? Obrigado. Obrigado.